Música Negão em branquete tá vendo qual câmera é melhor, iPhone ou Xiaomi? É, esse é bonzinho Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não I'm built different. I'm built different. Baby, can't you sing? Please come and rescue me. Easy, little Bumblebee, I know what you want from me. All right, this is amazing. We are actually standing on the Great Wall of China. Just think, thousands of years ago, the emperor could have stood right here, leaned out over the edge of the wall and yelled, And that's what I did. Now I have a body of water. I have a body of water. Super-right. Hi. My friend is here. Are you ready? I'm ready. I'm ready. Hi. Hey, what are you doing now? Hey, what are you doing now? Oh, you're doing now. Oh, you're doing now. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.